A Globo exibe o filme O Passageiro no Cinema Especial desta quarta-feira dia 21, às 23 horas e 10. Lançado em 2018, o longa conta a história de Michael, Leah Nisson, que recebe uma missão estranha durante uma viagem de trem. Ele precisa achar um passageiro misterioso para receber uma recompensa. Mas caso não cumpra o objetivo antes da próxima parada, terá graves consequências. Na trama, durante 10 anos, o vendedor de seguros faz o mesmo caminho para voltar para casa. Mas durante um dia normal, tudo muda quando ele é abordado por Joana. O protagonista é forçado a descobrir a identidade de um dos passageiros do trem antes da última parada. Michael percebe que está no meio de uma perigosa conspiração criminosa, que coloca a vida de todos os passageiros em perigo. Dirigido por Jaume Colette Serra, o filme também conta com Patrick Wilson, Jonathan Banks, Sun Neil, Clara Lago, Florence Pugh e Andy Nima no elenco. O filme O Passageiro começa logo após BBB 21.